Bom pessoal, André Marques, canal Quer Que Eu Resenhe. Hoje eu vou falar de um mestre, de um gênio, um dos meus artistas preferidos, e que veio à tona aí, veio a ribalta, voltou a ribalta aí nas últimas duas semanas pela sua luta contra esse nefasto legado das fake news, bancado por grande parte da indústria, inclusive musical. Estou falando do mestre Neil Young, que tirou todo o seu catálogo do Spotify devido ao fato de que essa plataforma de streaming patrocina um podcast que é puro fake news. Eu vou falar de um disco maravilhoso, estupendo, fenomenal, e que desde que eu ouvi a primeira vez sempre era o meu segundo disco preferido do Neil Young, mas nos últimos meses talvez ele tenha ultrapassado ali o After the Gold Rush, que é sempre o meu favorito, que é essa pérola aqui maravilhosa, chamada On The Beach, que é uma espécie de busca melancólica do Neil Young por significado num mundo caótico, enfim. É um disco que fala sobre o fim do sonho hippie, a tristeza, o fim de uma geração, o fim da contracultura, aquele legado pós-hippie, pós-vietinã, toda aquela ressaca de uma geração que viu escorrer pelo ralo, todos os seus sonhos e viu, como já pronunciaram lá nos anos 50, o grande poeta Alan Ginsberg, apaixonado pelo Dino, amigo do Dino, eu vi as maiores cabeças de minha geração caírem por causa das drogas. Ele fala isso falando em outras palavras, falando em um poema Uivo, de 59, e na geração 60, final dos anos 60, mas principalmente no início dos anos 70, a palavra estava pesadíssima em relação a drogas, violência, enfim. E o Neil Young faz esse disco meio que ele consegue capturar, como só os gênios conseguem, o espírito de seu tempo, e consegue expressá-lo como poucos. Esse disco é o que finaliza, o que termina, o que muita gente, depois, analisando a discografia do Neil Young, chamou de Ditch Trilogy, Trilogia do Fosso. Vou tentar explicar. O Neil Young vinha de um disco muito bem sucedido, que era o After the World Rush, aí ele grava o Harvest, em 72, que é o disco mais bem sucedido dele até hoje, com sucessos como Heart of Growth e Southern Man, e é um disco que estourou e que ele conseguiu um público muito maior do que jamais imaginara. E um disco também belíssimo, com uma capa maravilhosa, um sol se pondo, que faz referência a canção, que eu já resenhei aqui no canal para o quer que eu resenhe, mas aí o Neil Young meio que querendo sair um pouco dessa espiral, dessa roda viva do sucesso, e que ele já pronunciara que tinha um fim, inclusive nessa canção, ele faz referência ao vício e heroína, de um dos músculos que tocavam com ele, e de repente ele pede dois amigos para heroína, e aí ele cai na depressão e grava um disco que talvez seja o preferido do Daniel, o Tonight's the Night, em 72 para 73, mas a gravadora acha um disco tão pesado, mas tão pesado que resolve não lançá-lo. E aí o Neil Young lança um disco ao vivo, chama Time Fades Away, que é um disco que é irregular, mas é muito bonito, a capa é linda, que aí seria o segundo dessa trilogia do fosso, né, e tem músicas lindíssimas, Loving Minds, que é uma das minhas eternas, favoritas, é uma balada maravilhosa, estupenda, e aí o Neil Young grava esse aqui, né, On The Beach, esse disco, ele é, tem toda uma mitologia em volta, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar nesse disco foi na revista Biz, ou Show Biz, no final dos anos 90, em que ele citava assim, olha, tem um disco do Neil Young, que é o mítico disco, que só tem vinil, só lançou a primeira vez, nunca foi relançado, ele nunca deixou relançado em CD. E aí na época eu lembro que eu procurei na internet capa do disco, fiquei alucinado com essa capa, eu ficava pensando, o que é isso aqui, né, ficava pensando assim, nossa, que capa é essa, tem um foguete, um foguete enterrado, é um carro, um pedaço de um carro, um Neil Young lá deprimido, descalço, olhando pra praia, assim, uma atmosfera muito, não sei, né, surrealista inclusive, né, estranha, né, difusa. E aí quando eu consegui ouvir esse disco a primeira vez, eu achei assombroso, assim, fiquei assustado com tanta tristeza e depressão, embora nem todas as faixas sejam tristes, né, mas é um disco que consegue capturar esse fim de sonho aí como poucos. O To Nice to the Night só sairia no ano seguinte, né, que embora tenha sido gravado primeiro nessa trilogia, ele finaliza ela como lançamento oficial. Mas esse aqui dos três é o meu preferido, eu acho fabuloso, né, espetacular, um disco muito fora da curva, assim. O Neil Young, né, ele nesse disco, ele é muito emocional, muito sincero, melancólico, não tava numa solidão assim, sal, assim, nossa, é um disco que dói, assim, principalmente em algumas baladas, né, dele. Alguns falam que, se você se lembra dos anos 60, é porque você não viveu os anos 60. E isso vale também para os anos 70, né, muitos dizem que aquele início dos anos 70 é tão barra pesado, né, que se você lembra de alguma coisa, porque você não tava vivendo ali aquilo intensamente. Enquanto o To Nice to the Night era um disco que retratava um choque inicial, né, e o caos da notícia, da perda dos amigos pela droga e tudo mais, o On The Beat, ele retrata o pessimismo, né, e meio que antecede uma aceitação, né, não sei de que maneira, ou tenta tocar a vida, né, inclusive a... o disco já começa com a faixa que chama walk-on, né, tem que andar, as coisas tem que andar, né. O legal desse disco e que também, uma das coisas legais é que eles entravam no estúdio e o Yang desafiou os músicos, cada um pegar instrumentos diferentes, não tocar o seu instrumento normal, natural e isso faz uma diferença muito grande, né, no disco. O... se chama atenção, né, o carro que parece um foguete, aqui é um Cadillac, né, aquilo é de um Cadillac, mas ao mesmo tempo, aqui tem uma manchete, tem um jornal enterrado, né, é um manchete de jornal que fala senador Buckley pede que Nixon renuncie. Acho que o mesmo e-mail depois o Richard Nixon renunciou, né, à Casa Branca por causa do escândalo Watergate, né. Essa arte da capa, que é psicodéca ao mesmo tempo, ela é meio surrealista, né, ela faz uso de algumas referências, né, de uma capa de um disco do grande H.G. Ballard, né, autor de clássicos como Crash, Estranhos Prazeres, é um cara que Atrocity Exhibition do Joy Division é uma homenagem a um dos livros dele, enfim, é um cara que tem todo um culto aí pelos cross-punk e tal, é um grande escritor e a capa de um livro dele tem, assim, um cadillac enterrado, ao mesmo tempo que faz referência à obra Persistência da Memória, né, do Salvador Dalí. O disco abre com o Alcão, né, um rock, né, bem bacana, entre aspas, otimista, né, quer dizer, tem que levar a vida, tem que deixar correr, tem que caminhar, né, e então abre de uma maneira que você olha a capa e vê essa música e fala assim, ó, tem coisa estranha, porque ela não é, essa música não é solidão, fala sobre solidão nem desilusão, mas ela é meio que um hack-in, né, para um otimismo aí dos anos 60 e aí entra na questão dos assassinatos do Charles Manson, a guerra do Vietnã, naquela crise, né, e o fim da guerra e aquela deprê americana, e nessa canção o New Yang meio que nos engana um pouco, mas é interessante, tem um trecho que fala assim, alguns ficam chapados, alguns ficam estranhos, mas mais cedo ou mais tarde tudo fica real, né, como se ele chamasse a galera para cair na real, né, ele fala sobre contos críticos aqui, responde Sweet Home Alabama, né, a canção do Leonard Skinner, que por sua vez já responderam a canção do New Yang, Southern Man, né, do disco Harvest. A segunda canção do disco é Seed the Sky by the Rain, uma balada lindíssima, nostálgica, no piano, né, meio que um regresso à sonoridade do Harvest, meio country assim, né, com solos de gaita lindíssimos, uma guitarra melancólica, bem bonita, né, é um dos momentos bem bonitos do disco, meio acessíveis, assim, tem slide guitarra e tudo mais. A terceira canção é meio que assustadora, né, porque ela é um ataque ao culto, né, do Charles Manson, né, o New Yang que já conheceram e ficaram assustados quando ele conheceu o Charles Manson, embora parece que eles fizeram alguma coisa juntas, o New Yang que produziu uma coisa dele, enfim. Então, Revolution Blues é uma letra em que o New Yang se coloca sob o ponto de vista do Charles Manson, né, de odiar aquela cultura que ele tava vendo, aquilo, tudo aquilo que ele tava vendo, então é uma música bem assustadora, né, um turbilhão de sentimentos, sensações, bem interessante e assustador. O New Yang, então, narra nessa canção os assassinatos, né, de celebridades, feitas pelo Charles Manson, né, e pelos discípulos dele, né, é uma canção densa, uma guitarra bem bacana, e tem participação de dois craques da The Band aqui, né, o Rick Denko e o Live on Hell. A terceira é For the Turnstile, né, é um desabafo do New Yang, né, sobre a cultura hedonista, né, que ele se, desenfreada, que se vivia na época, principalmente na vida da estrada, né, então ele fala bem disso nessa canção. A próxima canção, a Vampire Blues, né, que fecha o lado do ar, é uma crítica à indústria do disco, mas também a crítica às petroleiras, é uma das primeiras críticas que o New Yang faz na sua música à indústria do petróleo, e depois ele faria e tomaria várias, frente em vários movimentos, né, de crítica à indústria do petróleo. A canção que abre o lado B é On The Beat, né, a música que dá título ao disco, é uma das minhas preferidas do New Yang, eu acho ela fabulosa, monumental, lindíssima, é um dos maiores trabalhos de guitarra que eu já vi, assim, perfeito, lindo, solo de guitarra, que eu consigo ouvir ele mil vezes se precisar, porque ele não toca demais, né, e tem alguns trechos interessantes dessa canção, e ele fala assim, embora meus problemas não tenham sentido, isso não os faz ir embora. Outros trechos, porque o mundo está girando, eu não quero vê-lo sair dos eixos, eu preciso de uma multidão, mas eu não posso encará-la, dia após dia. Eu fui para uma entrevista na rádio, mas eu terminei sozinho. Quer dizer, é uma canção que condensa, né, todas as angústias que o New Yang estava sofrendo naquela época, né, a relação dele com os fãs, a desilusão da fama, as frustrações, a canção linda, áspera, né, mas não é palatável, mas é maravilhosa, monumental, lindíssima, né, amarga e linda, né, que fala cansaço, alienação, mas de uma maneira estupenda. Depois tem Motion Pictures, né, que ele reitera nessa canção o cansaço, né, de forma acústica, é uma canção que fala em homenagem, ao mesmo tempo fala da separação, né, em homenagem à mulher dele na época, Karen Snodgrass, que era uma atriz, e tem ele tocando gaita também, enfim, é bem bonita. Depois tem Ambulance Blues, né, que fala assim, é fácil ficar enterrado no passado quando você tenta fazer uma coisa boa durar. Acho bem significativo esse verso, né, essa canção que fecha o disco, né, é um hino sobre as armadilhas, né, que induzem a ansiedade e a busca pela fama, né. Ele vê o fim do otimismo nessa canção, né, é uma canção que documenta uma fase, né, muito turbulenta, não só do Neil Young, como dos Estados Unidos, né, ele, que é canadense, mas que morava nos Estados Unidos, aí, na Califórnia, em Laurel Canyon, na época, então, retrata muito disso, né. É uma canção meio um desabafo, assim, muito um desabafo, né, e que é uma, e existe na letra dela uma quebra da quarta parede, né, em que, em um trecho ele fala assim, é difícil dizer o significado dessa música. Enfim, é um disco belíssimo, né, que na época sofreu críticas, né, por parte da imprensa, mas que teve alguns críticos na época que avaliaram e gostaram, por exemplo, Stephen Holden, da Rolling Stones, que ele viu na época que o Neil Young ousou que nenhum outro grande artista de rock branco, exceto John Lennon, tem, abraçar, expor e ajudar a purgar a paranoia coletiva e a culpa de uma sociedade insana, agindo sem desculpas ou explicação. E no relançamento de All The Beat, né, no disco, depois de mais de 30 anos fora de catálogo, o Neil Young não deixava ser relançado, mas aí, quando foi relançado, esse disco foi classificado pela BBC, né, como um disco que, passados 30 anos, continua a ser essencial, se você quiser ter a mínima ideia do que faz de Neil Young, um enigma e um gênio, fenomenal, indico ouvir esse disco, assim, muito, como muitas outras obras da psicografia do Neil Young, espero que a gente consiga aqui no canal, pelo menos falar dessa trilogia, da Ditch Trilogy, talvez o Daniel faça um sobre o Tonight's the Night e tal, e também falar sobre outras grandes desse mestre absoluto, que é o Neil Young, beleza? Obrigado, até! Obrigado, até!